Olá, que bom que você está aqui de novo com a gente no quadro no Divã. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante importante para você. Se você já não passou por isso, você vai passar. É o namoro. O relacionamento de namoro é a base dos próximos relacionamentos. Relacionamento de noivado, relacionamento de casamento. Na verdade, a gente ouve tanto falar sobre a construção do casamento, vários livros sobre isso, como é que é a relação conjugal, como o casal pode estar preparado e sobreviver a isso tudo, da realidade do casamento. Mas, na verdade, a relação conjugal, relacionamento conjugal dentro do casamento, começa no namoro. Na verdade, até na amizade, quando os dois estão se conhecendo, estão vendo o que interessa, o que não interessa. Então, vários estudos científicos têm sido feitos com relação a essa observação do que acontece no namoro e como que isso repercute no casamento. Ou seja, como aquilo que é desenvolvido e aquilo que não é desenvolvido também no período do namoro, acaba contribuindo ou não para o relacionamento dentro do casamento. Então, algumas coisas que podem ser importantes para você pensar com relação ao seu namoro é o seguinte, conheça a fundo a personalidade de quem você está. A pessoa é fechada, é extrovertida, é introvertida, é calada, é muito sociável, não é? Como é que você se sente com isso tudo? O que é tolerável para você? Porque a gente vai ter que tolerar algumas coisas nas relações nossas. E o que é intolerável? Muita gente, às vezes, escreve, pergunta, poxa, mas eu estou namorando com fulano e tem uma coisa nele que eu realmente não suporto, mas eu gosto de tantas outras, eu sou apaixonada, como é que eu faço com isso? Então, relacionamento de namoro é justamente para você avaliar aquilo que funciona, obviamente, mas aquilo que não tolera, aquilo que não dá, que não consegue lidar, então isso é um ponto de alerta para você pensar se você realmente quer manter um relacionamento com alguém que tem alguma coisa que, para você, é intolerável. Então, pense nisso. A atração física é necessária, a gente sabe disso, mas, na verdade, às vezes a gente pensa que as pessoas boas realmente veem o coração e é importante a gente realmente ver o coração, conhecer, enfim, mas a atração física precisa acontecer. Afinal de contas, no relacionamento de casamento, o sexo vai estar presente e a atração física precisa acontecer. Quanto maior for a sua semelhança de projetos de vida, melhor. As pesquisas mostram que quanto mais as duas pessoas têm projetos de vida semelhantes, maior a satisfação conjugal delas. Por quê? Porque depois que você casa, se um tem um projeto de vida de ser missionário pelo mundo e o outro de fixar uma residência em uma cidade só e nunca mais sair dali, como é que vocês vão fazer? Quem que vai abrir mão de quê? Então, projetos de vida semelhantes são, é bastante importante para o relacionamento. Expectativas com esse relacionamento. Quando a gente começa um relacionamento, a gente tem expectativas. Por exemplo, tem gente que começa um relacionamento porque quer se divertir, mas não necessariamente porque quer conhecer para ver se dá certo ou não em casa. Então, quanto mais essas expectativas ficarem claras para os dois logo no início, o que um espera com relação a sexo no namoro, se quer ou quer esperar para o casamento, o que que pensa com relação a família, a família está sempre presente ou a família nunca está presente. Então, essas expectativas também são legais de serem conversadas. Namorados que possuem princípios e valores mais semelhantes, geralmente, no próprio período de namoro e no período de casamento, possuem uma satisfação conjugal, relacional melhor também. Por quê? Porque os princípios e valores semelhantes vão fazer com que eles tenham mais coisas em comum. E quanto mais coisas estiverem em comum, mais vai ser fácil deles entrarem em acordo diante de algumas questões, várias questões. Comunicação precisa ser desenvolvida no namoro. Vários casais, às vezes, me perguntam, Ah, mas a gente não consegue resolver alguns assuntos no namoro. Será que no casamento a gente vai conseguir? Eu acho que depois a gente vai ser maduro e aí tudo vai melhorar. Na verdade, aquilo que vocês mais têm dificuldade em resolver no período do namoro, é no período do namoro que precisam saber se vão resolver ou não. Porque se deixarem para depois, pode ser que não resolva. Então, o que é importante resolverem agora? Conseguem resolver? Não conseguem resolver? Isso é um ponto para vocês pensarem também, para darem continuidade ou não. Uma última questão bem importante para vocês. Intimidade afetiva é o que sustém um relacionamento. Mais do que intimidade física. A intimidade física, na verdade, no namoro, ela pode ser, ela pode contribuir para que você fique um pouco cego com relação a várias outras questões que precisam ser pensadas com relação a esse namoro. Então, a intimidade afetiva, quando eu digo, é vocês terem um carinho pelo outro, não necessariamente sexual, não necessariamente físico, admiração, né? E você gostar de estar perto do outro, apesar de não necessariamente estar beijando, abraçando, se agarrando, enfim. Então, isso é intimidade afetiva. É aquilo que vocês desenvolvem juntos no relacionamento e que vai perdurar. Pense nisso e avalie o quanto que tudo isso está acontecendo ou não para você. Um abraço e até o próximo quadro do Divã. Legenda Adriana Zanotto